Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar o seguinte Usar capinha no iPhone é coisa de pobre Então, eu vi esse post nas redes sociais que, ai, se você usa capinha no seu iPhone Você tá falando pra sua mente que você não tem dinheiro pra comprar outro iPhone Então você tem que cuidar pra não quebrar Meu querido, eu tenho esse iPhone 15 aqui, eu paguei 5 pau e meio nele Eu coloquei capinha e película Outra coisa, o meu carro tem seguro total também O carro da minha mulher tem seguro total também Esse apartamento aqui tem seguro Eu tenho plano de saúde também Cara, não é ser pobre, ser mente escassa É você não correr o risco da ruína É você não correr o risco da falência Por quê? Você vai tá coberto, você vai tá protegido Então, se o meu iPhone cair no chão, ele vai tá com a capinha, vai tá com a película É... se eu sofrer um acidente com o meu carro É... vamos colocar que eu sofri um acidente e que eu me machuquei Eu tô coberto duas vezes, por quê? Porque meu carro tá protegido e eu também tô protegido Então, se eu precisar... meu carro deu perca total Cara, meu carro vale 80 pau Se eu perder 80 pau hoje, vai me fazer falta Com certeza isso É... demorou muito tempo pra eu conseguir comprar um carro de 80 mil reais É... pode parecer pouco pra muitos, pode parecer muitos pra outros Então depende do seu ponto de vista, né? Mas... é... sofri um acidente, bati meu carro, dei perca total E ainda me machuquei no acidente Então, vamos supor... ah, quebrei um braço Ninguém vai morrer de quebrar um braço Mas, pô, vou ter que ir no SUS, vou ter que enfrentar fila Vou ter que fazer uma cirurgia Vou precisar fazer um raio-x, um negócio assim Cara, meu plano de saúde vai me cobrir em tudo isso A minha casa aqui Ah, a minha casa... é... a gente mora no sul Agora, pouco ali, Porto Alegre, alago tudo Pô, alaga minha casa inteira Estraga minha televisão, estraga minha geladeira Estraga minha máquina de lavar, minhas coisas Pô, eu tô protegido quanto a isso Por quê? Porque eu fiz seguro da minha casa Então, é... usar capinha de iPhone Não é coisa de pobre É coisa de gente inteligente Não tem por que você não usar 30, 40, 50 reais Pra proteger um bem que vale 5 mil reais Não tem por que eu não fazer O seguro dessa casa aqui custa 400, 500 reais por ano E eu tô protegendo um bem de 170, 180 mil reais O seguro do meu carro custa 2 mil e pouco, 3 mil E eu tô protegendo um bem de 80 mil reais Meu plano de saúde da minha mulher custa 400 e pouco por mês E a gente tá resguardado quanto a qualquer problema de saúde Que a gente venha a ter Ah, seja pra ir num oftalmologista Numa coisa de rotina Seja pra ir num médico quando você tem uma dor de cabeça Ou seja pra um caso extremo Pra uma doença grave Pra alguma coisa que venha a acontecer com a gente, né? É... ninguém quer sofrer um acidente de trânsito Ninguém quer que a casa pegue fogo Ninguém quer ter uma doença grave Ninguém quer derrubar o iPhone no chão e quebrar Mas você tem que estar protegido o máximo possível dessas situações Beleza? Então era esse o nosso vídeo de hoje Não é coisa de gente pobre É coisa de gente esperta que tá protegendo o seu patrimônio Valeu, tchau, tchau